Estamos registrando aqui a volta de Irapuã Um dos maiores jogadores que o Flávio Viário teve na década de 70 Revelado na base do próprio Ferrão Ele que ainda há pouco foi para Calcaia e agora já está de volta Vamos saber se é para sempre ou é só passeio E aí Irapuã, prazer ter ele de volta Tá voltando pra ficar ou só pra passear? É só passear mesmo Então, pera aí, deixa eu normalizar aqui A imagem Agora vamos encerrar o vídeo, né? E vamos conversar Valeu Irapuã!